Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, nesse vídeo eu vim conversar com vocês um pouquinho algo que eu sinto que eu fiquei devendo Já vai fazer quase um ano que eu estou aqui na Hungria e eu nunca contei pra vocês, né? Eu acho que eu contei bastante lá no Instagram inclusive quem não me segue, segue lá, vou deixar aqui pra vocês mas eu acredito que eu nunca cheguei até aqui, né? nesse canal no YouTube pra falar o porquê eu decidi ir embora dos Estados Unidos Antes, né? De começar esse vídeo eu quero dizer que eu adoro os Estados Unidos foi o meu lar aí por mais de três anos então eu vivi muitas coisas legais por lá tive a oportunidade de morar em três estados diferentes eu morei em New Jersey, Nova Jersey morei na Califórnia e também morei no Colorado então... assim, eu tive uma oportunidade incrível de passar um ano em cada um desses estados e eu posso dizer sim que eu conheci os Estados Unidos por completo visitei aí mais de 27 estados americanos fui pra um monte de parques nacionais né? Vivi com três famílias americanas então assim, eu realmente conheço a cultura americana sim, né? Afinal, eu tive todas essas oportunidades e morei lá por muito tempo E eu quero deixar também aqui claro que eu adoro os Estados Unidos tem pessoas que eu amo que moram lá, né? além das minhas host families tem também vários amigos meus que moram lá sempre serei grata por essa oportunidade que eu tive, né? que foi o intercâmbio de au pair que eu fiz e me deu essa possibilidade maravilhosa de morar nos Estados Unidos mas eu já sabia antes, né? antes de eu embarcar pro intercâmbio de au pair que os Estados Unidos não seria o lugar que eu gostaria de morar, né? eu acho um país maravilhoso pra você visitar, pra você explorar nossa, eu não tenho palavras assim pra dizer tantos lugares incríveis que eu visitei enquanto eu morava nos Estados Unidos tive a oportunidade de ir pra lugares assim antes que eu não imaginava, né? então eu acho um lugar maravilhoso pra você ir como turista mas eu não considero um lugar bom para imigração mas vamos aos meus pontos lembrando aqui que essa é a minha opinião, tá? se você discorda, você tem os seus pontos se esses pontos que eu falei aqui nesse vídeo não são relevantes pra você tudo bem, gente é importante, né? pessoas terem opiniões diferentes mas só pra deixar aqui claro que esses são os meus pontos são coisas que pra mim fizeram completamente diferença na hora de pensar se eu deveria ir embora dos Estados Unidos ou não, tá bom? como vocês sabem, né? os Estados Unidos é um dos países mais consumistas do mundo e eu vi isso com os meus próprios olhos não tinha um dia, assim, durante uma semana não tinha uma semana que eu não visse uma caixa da Amazon chegando na porta das minhas host families pois é toda semana eles encomendavam algo da Amazon, por exemplo ou outras coisas também então era um país muito consumista e de onde eu vim, né? a gente nunca teve muito acesso a consumir tantas coisas assim, né? eu acho que tudo bem é muito legal você ter o poder de compra sim, mas não da forma que eles vivem, sabe? muitas das vezes, né? nos Estados Unidos, americanos vamos supor tem um ferro de passar o ferro quebrou, por exemplo isso é um exemplo, tá? o ferro quebrou ele não vai lá e conserta aquele ferro ele vai comprar outro porque acaba sendo mais barato você comprar outro do que você consertar aquela peça então foi algo que me fez refletir aí muito por muito tempo se eu queria realmente viver numa sociedade assim, né? porque meio que lá eles têm a percepção do mundo deles, né? eles não têm noção de outras coisas que acontecem no mundo, né? eles não têm noção do que acontece nos países da América Latina por exemplo, né? eles não têm essa visão então eles vivem muito ali no mundinho deles e foi essa outra questão que me fez pensar e ir embora além disso não considero os Estados Unidos um país com oportunidades para imigrantes essa é polêmica essa é muito polêmica vamos lá vamos lá gente morando nos Estados Unidos que me fez perceber, né? lá os americanos têm muitos incentivos do governo para terem filhos, né? eles têm vários benefícios quando têm filhos então o que acontece é que você vai ver que famílias americanas principalmente famílias ricas eles vão ter muitos filhos, né? e por isso que eles contratam muitas halperes porque eles querem que a população americana cresça assim eles não dependem muito de imigrantes, né? então assim a maioria dos imigrantes que você vai ver por lá, né? eles vão estar nos trabalhos, né? que são mais como garçonete eu esqueci a palavrinha mas vou deixar aqui mas você vai ver mais nesses trabalhos como garçonete limpeza babá coisas desse tipo do que você vai ver trabalhando em grandes empresas, né? mas é exatamente por isso americano não quer fazer esses trabalhos e esses trabalhos acabam sendo deixados para os imigrantes principalmente a galera que está ilegal pois é, muita gente acaba trabalhando com esses trabalhos que eu não julgo pelo amor de Deus né? uma forma digna da pessoa viver e ganhar o seu dinheiro mas é muito complicado não dar oportunidade para as pessoas de fazerem o dinheiro de outra forma também, né? às vezes muitas pessoas acabam se submetendo a esses subempregos, né? mas porque ela não tem a oportunidade de crescer de outra forma então, assim por mais que você faça uma graduação que eu vi acontece muito de muitas meninas depois que acaba o intercâmbio de au pair acabam mudando para fazer um college uma graduação ou até mesmo um mestrado então você precisa batalhar aí por anos para você conseguir a sua cidadania americana seu direito de morar nos Estados Unidos um green card cartão verde para você morar lá então acaba sendo muito mais complicado você vai ter que seguir uma longa jornada aí para você conseguir esse lado para você trabalhar nos Estados Unidos algumas meninas conseguem aí dar um acordo com a sua host family para a emissão do visto EB3 né? pois é essa é uma outra vertente que tem aí posso falar mais para frente sobre esse visto porém você precisa ter alguém que vai ter uma grana para desembolsar com um advogado né? além do tempo né? que você pode demorar aí na fila esperando o retorno desse visto então acaba sendo bem complicado mas é uma opção também de você conseguir o visto EB3 eu a terceira coisa né? que me fez ir embora eu estava muito cansada de ser babá de ser au pair eu estava muito cansada de ser au pair de cuidar de crianças afinal já tinha cumprido meu objetivo nos Estados Unidos que era viajar aprender inglês eu sempre tive vontade também de morar nos Estados Unidos passar um tempo lá e foi como au pair que eu consegui essa oportunidade então morei nos Estados Unidos aprendi inglês e viajei muito durante os meus anos de au pair então para mim não fazia mais sentido eu estar presa nos Estados Unidos afinal quando você troca de status dentro do país dos Estados Unidos você não pode sair do país então isso para mim foi algo que me deixou muito agoniada porque imagina eu estava três anos nos Estados Unidos eu não poderia sair de lá para ver a minha família para ver os meus amigos ir para o Brasil ou para qualquer outro lugar que eu quisesse viajar eu estava presa nos Estados Unidos e para mim foi muito complicado afinal para mim eu já não tinha vontade de viajar para nenhum outro lugar eu ia acabar repetindo lugares que eu já tinha visitado e assim a troco de que para ficar mais tempo num país que eu nem considero emigrar então assim para mim não fazia muito sentido outro motivo que me fez ir embora que eu não tinha nada também que me prendesse lá eu não tinha namorado eu nunca enfim preferência gente eu nunca gostei de americano para ter um relacionamento nunca nem me esforcei nunca me senti atraída por americanos então tinha essa questão também eu não tinha nada lá que me fizesse ficar nos Estados Unidos então por que que eu ia querer ficar lá né sendo que eu sempre busquei outras coisas né para para um lugar para eu morar e tudo mais então foram basicamente esses motivos né que me fizeram tomar a decisão de ir embora dos Estados Unidos e encarar uma vida aqui na Europa então se você quiser saber quais motivos que me fizeram ver para a Europa pois é vir aqui morar na Hungria usar a Hungria como porta de entrada para a União Europeia comenta aqui embaixo se você quer saber e eu conto para vocês no próximo vídeo então é isso né conto o que você achou quais são as suas percepções dos Estados Unidos né às vezes aquilo que é qualidade de vida para você não é para mim está tudo bem a gente divergir nas opiniões e é isso gente um beijo enorme espero muito que vocês tenham gostado e tchau tchau